E você fica animado, você acha assim, que a internet é um poder muito forte, igual a gente fala, conversa hoje aqui no podcast, tem mais de 10 canais que fazem corte, distribui, eu consigo distribuir também no Spotify, bastante gente acaba escutando, eu vejo vários outros canais que acabam pegando também, os canais maiores ainda, para chegar a essa mensagem nas pessoas. Você é otimista com o futuro, Serbasi? Eu sempre sou otimista com o futuro, porque eu acredito que o conhecimento evolui, o meu conhecimento evoluiu, o conhecimento dos meus clientes evolui, a gente sempre monta um planejamento financeiro para uma família, levando em consideração que as coisas vão acontecer melhor, de uma maneira melhor, do que a gente pode prever hoje. Então se hoje eu vejo que uma carteira de investimentos bem organizada pode render, depois da inflação, algo em torno de 0,5%, 0,6% ao mês, eu vou fazer um cálculo com 0,65%, 0,70%, porque ao longo do tempo nós vamos conseguir algumas eficiências. Se a pessoa tem um projeto pessoal, quer fazer uma viagem, conhecer algum destino maravilhoso, quero conhecer o Japão, quero conhecer a terra da minha família, quero fazer uma rota de peregrinação, essa pessoa me traz o projeto dizendo, olha, minha viagem custa 50 mil dólares, eu vou fazer um planejamento supondo que essa viagem vai custar 40, ou que com 50 mil dólares a pessoa vai fazer muito mais do que ela imaginou que ia fazer. Por quê? A medida que a gente monta um planejamento, a gente provoca a pessoa a se envolver com esse planejamento. Estuda um pouco melhor isso, vê quem já fez, tenta fazer contato com algum guia local, tenta se antecipar algumas aquisições, você não tem um pacote de desconto para quem compra com antecedência, comece a usar um programa de milhagens, tudo isso vai fazer com que aquilo que a pessoa cotou na operadora de viagem, por um preço que ela conhece, possa ser conquistado por um preço melhor. Se ao longo do tempo a pessoa se mantém envolvida com o que ela está fazendo, ela vai aprender caminhos melhores, e ao aprender caminhos melhores ela vai encontrar eficiências que no momento que ela começou o planejamento ela não sabia que existiam. Então sou um eterno otimista, eu sou uma pessoa que crê na evolução de cada ser humano, sou extremamente frustrado com como que líderes do nosso país conduzem o Brasil, e quando fala líderes é governo mesmo, porque os líderes da iniciativa privada são muito competentes, o Brasil funciona muito bem apesar dos seus governos há mais de 520 anos. A questão é que por mais difícil que seja evoluir no Brasil, por mais que as regras parecem que estão sempre nos conduzindo na contramão, o nosso conhecimento evolui e a gente consegue encontrar caminhos melhores, isso a gente leva em conta no planejamento, eu sou um eterno otimista em relação ao Brasil, principalmente quando a gente leva em consideração as dificuldades que o mundo está encontrando para evoluir nos próximos anos, você tem guerra, você tem um mundo mais poluído, você tem pragas se multiplicando, países fechando fronteiras, e o Brasil muito privilegiado nesse cenário, sendo celeiro do mundo, não só de alimentos, mas de minerais, de outros insumos, e também uma cobertura verde fantástica, que diferencia muito a condição do Brasil em relação à possibilidade de capturar carbono, de produzir energia limpa, de conduzir sua economia da maneira que conduz, sem as mudanças radicais que muitos países europeus têm que colocar em prática hoje, para cumprir os acordos de redução da poluição. O Brasil não precisa de grandes movimentos, basta continuar o processo de aumentar a produção de energia eólica, fotovoltaica, a cobertura verde inteligente capturando carbono, recebendo dinheiro por venda de créditos de carbono, o Brasil tem um futuro muito interessante pela frente, por isso que eu mantenho meu otimismo, não fico me baseando apenas no curto prazo, a visão pessimista de como o governo está conduzindo o nosso país, porque os últimos governos, desde que eu era criança, acabei de fazer 49 anos, desde criança eu nunca vi um governo conduzir o nosso país com uma visão de longo prazo. De longo prazo, é sempre curto prazo. Os militares, né, a gente fala muito mal da ditadura, mas a época do governo militar normalmente conduziu toda a economia numa visão de longo prazo, desenvolvendo uma nação de longo prazo. Quando se abriu a democracia, a visão sempre passou a ser para a próxima eleição, né? É, é sempre assim, né? Uma condução mais populista, e você trabalha um rebanho pra garantir voto, exatamente. Troca de interesses, e esse é o Brasil, um país extremamente corrupto e que anda em alta velocidade na contramão, né? E se a gente for ser otimista, a gente tá lascado, né? É, na verdade, o otimista não é ser estúpido, né? Nós temos que confiar que nós encontraremos caminhos e trabalhar pra isso, buscar conhecimento. Quando se fala, poxa, mas o governo vai impor agora uma tributação que vai dificultar o meu trabalho. Você vai ter que fazer o trabalho de um outro jeito, de um outro processo. A tal da elisão fiscal, né? Ou adotar práticas que não sejam criminosas, né? Que não sejam no tipo de delito, mas que contornem os obstáculos que continuamente o governo impõe à população, aos empresários, pra conseguir tocar o meu trabalho. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.